Um homem foi preso por tentativa de roubo lá no bairro Aparecidinho 1, tá ok? Todos os detalhes, aqui agora, ocorrência policial na tela do nosso programa NPTV Notícias pra você, veja aí. Homem é preso com simulacro de arma de fogo e tentativa de assalto no Aparecidinho 1. Quem conversou com a nossa equipe foi o capitão da 4ª Companhia, Corsini. Sem dúvida, foi nesse sábado à noite então a polícia militar foi acionada, tendo em vista que um cidadão ligou aqui na companhia dizendo que um rapaz magro de blusa preta e capuz apontou uma arma e tentou com que ele parasse o veículo. A equipe de rádio patrulha imediatamente foi para o local da ocorrência, abordou esse rapaz, ele tentou, ao ver a aproximação policial, dispensar um objeto em um quintal, foi localizado o objeto, verificou que se tratava de uma réplica perfeita de uma pistola preta. Então, diante do fato, o mesmo foi detido e vai ser enquadrado em tentativa de roubo. Mais uma bela ação da equipe de rádio patrulha.